Olá, nesse vídeo vamos continuar falando um pouquinho sobre o modelo de regressão linear simples Seguindo aqui agora, no caso, o exemplo 2.11 do Woodridge Aqui no caso, o que é esse exemplo 2.11? A gente quer continuar falando um pouquinho sobre o salário de CEOs Que foi o exemplo que a gente viu anteriormente aqui na equação, desculpa, no exemplo 2.3 Então aqui a gente tentou explicar o salário em nível em função dessa variável ROLL Que, como foi falado, é o retorno médio sobre o patrimônio para o CEO da empresa durante os 3 anos anteriores Agora, o que a gente vai fazer é tentar explicar o salário do CEO em escala LOG Sendo que a variável explicativa também é uma variável que está sendo representada no modelo em escala LOG Então, o nosso modelo agora é LOG de salários em função de LOG de vendas Então, aqui, relembrando o nosso vídeo sobre elasticidades e efeito marginal O que nós estamos querendo calcular nesse modelo é uma elasticidade O valor de β1 que retorna como resultado dessa regressão é uma elasticidade A gente consegue encontrar efeito marginal a partir dessa elasticidade Mas o valor de β1, que talvez seja o valor de interesse para a gente, seja uma elasticidade A gente pode pensar aqui como elasticidade vendas do salário Então, quanto que um aumento de 1% nas vendas faz com que o salário do CEO aumente em termos percentuais E aqui, então, vamos ver o resultado A gente vai utilizar essa base de dados CEO SAL Que é a mesma que a gente utilizou, por exemplo, a 2.3 E aqui, no caso, a gente vai utilizar essas duas variáveis aqui As colunas 11 e 12 dessa base de dados, que é LOG SALAR e LOG VENDAS Então, vamos ver agora o nosso modelo de regressão Ele retorna aqui, felizmente, o mesmo valor que nós obtivemos aqui no livro Então, da mesma forma que no caso do modelo de retorno da educação, do exemplo 2.10 A gente não vai focar tanto na interpretação e no resultado do β0 chapéu Então, do termo associado ao intercepto A gente vai olhar aqui o valor do β1 chapéu Do parâmetro associado, no caso, ao LOG VENDAS Então, aqui a ideia é que 1% no caso O aumento de 1% nas vendas deve levar ao salário do CEO E aumentar em cerca de 0,25,7% Ou 25,667% Com mais casas decimais Então, aqui, esse é o exemplo que é colocado Então, aqui é uma diferença, por exemplo, que nós temos De efeito marginal, no caso, de elasticidade ou de semi-elasticidade Então, aqui, nós temos uma coisa em escala LOG como variável explicada E uma coisa em escala LOG como variável explicativa Então, aqui, o valor do β1 chapéu vai representar pra gente essa elasticidade Então, elasticidade e vendas do salário Então, um aumento de 1% nas vendas deve aumentar o salário do CEO Em cerca de 0,25,6% Que é a nossa interpretação usual de elasticidade, no caso Mas, esse é um exemplo bem simples, bem básico De modo que ficamos por aqui Obrigado